Na manhã de hoje, 9 toneladas de carvão foram apreendidas em um depósito clandestino no Zumbi, zona leste de Manaus. Todo produto ilegal veio de Rio Preto da Eva e estava dividido em sacos de 2 e 20 quilos para ser comercializado aqui na capital. Segundo a polícia, o produto não tinha um documento de origem florestal. O proprietário foi levado à Delegacia do Meio Ambiente e vai responder por crime ambiental. Duas agentes de limpeza da Semusp foram atropeladas na madrugada desta quinta-feira em uma avenida da zona sul de Manaus. Uma delas morreu a caminho do hospital. O condutor estava alcoolizado e foi preso. Neste mês, este já é o segundo caso de morte no trânsito envolvendo o motorista bêbado. O acidente foi na avenida Costa e Silva, na raiz, por volta de meia-noite e meia. Segundo testemunhas, Luciana e Michele estavam fazendo a limpeza do meio-fio desta avenida quando um carro vinha em alta velocidade. Ele atropelou primeiro Luciana. Com a força da batida, ela foi arremessada a cerca de 20 metros. Um pouco mais à frente estava Michele, que também foi atingida. O condutor fugiu do local. O motorista foi perseguido pela polícia e preso no Morro da Liberdade. No carro, era possível ver as marcas do acidente. No exame realizado no Instituto Médico Legal, foi confirmado que ele estava alcoolizado. Paulo César Martins já havia sido detido em 2013 pela mesma infração. Como há a embriaguez também em concurso com esse crime, que esse indivíduo assumiu o risco de provocar o resultado morte. Em assumir o risco de provocar o resultado morte, fica caracterizado o dolo eventual. Já sai do Código de Trânsito Brasileiro e passa a se caracterizar o crime doloso do Código Penal. Luciana Guedes trabalhava havia 10 anos como agente de limpeza pública. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu vítima de traumatismo a caminho do hospital. Os familiares estiveram no IML e pediram justiça. Houve uma fatalidade, né? A minha irmã veio a óbito, aí ficou três crianças para criar, né? E ele daqui a mais um minuto, se já não tiver solto de vida a fiança, né? Como funciona a lei do nosso país, manda quem tem dinheiro. Quem não tem, tem que esperar pela justiça de Deus. O Detran informou ainda que Paulo César estava com a carteira de habilitação vencida desde 2013. A outra agente de limpeza, Michele Martins Lobo, está internada no João Lúcio. Ela teve uma fratura no fêmur e o estado dela é considerado estável. E hoje pela manhã, manifestantes protestaram em frente à Caixa Econômica no centro da capital. Eles reclamam de um empreendimento financiado pelo banco, que foi entregue pela metade e com muitos problemas. Com faixas, os manifestantes cobravam uma explicação. Segundo eles, o condomínio que fica na BR-174 foi entregue com problemas na infraestrutura. Existem 826 moradores num condomínio onde não existe estação de tratamento de esgoto. Então hoje, como ser humano, o que mais me revolta é o descaso quanto ao crime ambiental causado pelo condomínio. E nem isso, eles vêm. O empreendimento foi financiado por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Os 1.116 apartamentos deveriam ter sido entregues em 2012. Mas isso só aconteceu no ano passado. E nem todo mundo recebeu a chave. Vanessa é uma das pessoas que ainda moram de aluguel. E o pior, paga por uma obra que está parada. Eu estou pagando juros de obra. Onde não há obra, eu estou sendo lesada. Casei em 2013, estou com as minhas coisas empilhadas, morando de favor até hoje. Saí do aluguel por pena que meus pais tiveram pena. Assim como ela, outras 339 pessoas ainda não receberam o apartamento. Durante a manifestação, a rua Ramos Ferreira foi parcialmente interditada. Em nota, a Caixa Econômica informou que convidou os manifestantes para uma reunião de esclarecimento sobre o condomínio. Mais ninguém compareceu. A asseguradora responsável pela obra também foi acionada para a contratação de uma nova construtora. Depois do intervalo, o aplicativo vai auxiliar alunos e professores da rede estadual de ensino na preparação para o Enem. E mais, ribeirinhos que vivem em áreas de reserva florestal têm prejuízos com a exploração de areia. O que você confere daqui a pouco.